Meu nome é Miguel Tepedino, sou co-diretor do curso de Abordagens Endonasais Endoscópicas, que será realizado aqui no IRCAD Rio de Janeiro e gostaria de convidar todos vocês a participarem desse curso que será realizado entre 13 e 15 de setembro de 2018. Esse é um curso prático com a dissecção de peças anatômicas, são cabeças frescas. Convido a todos para participarem. Por favor, para mais informações, acessem o site e as mídias sociais do IRCAD Rio de Janeiro. Inscreva-se já!